Hoje ativando pelo aplicativo apenas 16,99 o quilo Se o cheirinho fosse pela imagem, hein? Que no Extra de Itu, a novidade do momento da nossa peixaria é o olhete Deliciosa novidade aqui do Extra Olha a exposição E nesse momento está acontecendo o que? A degustação da pizza, claro É o cliente aqui do Extra de Itu Participando das ativações desse sábado Com a degustação especial também, ó De um Romeu e Julieta Olha que delícia Que delícia O que é isso aqui, mamão classique? A degustação da boa é a degustação de melão e melancia Tem um melãozinho também Eu aproveito, claro, pra dominar você pra vir pra cá e degustar com a gente Degustando nesse momento essa picanha Olha isso Está tudo na promoção hoje, hein? É verdade Alerta vermelho dos 30 anos do Extra A gente vai fazer pra você Que a gente vai ter que vir pra cá e de felicidade O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui?